Olá, eu sou Roberto Martins e vou falar hoje a respeito de um conceito bastante importante dentro do pensamento indiano, que é o conceito de Brahma. Eu já falei em outro vídeo a respeito de Devas e Devis, dos seres divinos da tradição indiana. Existe uma multiplicidade de seres divinos, alguns dos quais são bem conhecidos como Vishnu, Shiva, Parvati, Lakshmi. E todos esses seres, desde a mais antiga tradição dos Vedas, são considerados como apenas manifestações ou aspectos de um ser mais fundamental. No período do Rig Veda, esse ser mais fundamental não tinha um nome. Às vezes ele é designado pela expressão o ser Uno. Depois, no período das Upanishads, que é bem posterior ao período dos Vedas, esse conceito de Brahma foi expandido, foi explicado, foi apresentado de uma forma bem clara. Brahma é um ser que não tem forma. Brahma, ao contrário dos Devas e Devis, que podem ter ou uma representação iconográfica, uma figura, um desenho, uma escultura, ou então que estão associados, às vezes, a fenômenos da natureza, como Súria, que está associado ao sol, Agni, que está associado ao fogo, Vaio, que está associado ao vento. Mas Brahma é completamente diferente de todos os Devas e Devis. Em primeiro lugar, a palavra Brahma é uma palavra neutra, nem masculina, nem feminina. Isso já mostra que é completamente diferente dos Devas e das Devis. Brahma está além de todas as Vindades em particular. É um ser absoluto, que não tem aparência, não tem forma, o que torna muito difícil a sua captação e a sua compreensão. Brahma é a base de onde brota todo o universo e de onde brotam, inclusive, os Devas. Dentro do pensamento indiano, o universo passa por diversas fases, em que o universo surge, se desenvolve durante algum tempo, depois é destruído, nada que existe no universo permanece, depois o universo ressurge, e esses ciclos vão se sucedendo uns aos outros. A única coisa constante através de todos esses ciclos do universo é Brahma. Até mesmo os Devas e Devis desaparecem no fim de cada ciclo do universo. Quando o universo vai ressurgir, então surgem primeiramente alguns dos Devas, e em particular Brahma, Brahma, não confundir Brahma com Brahma. Brahma é um Deva específico, criador, que é às vezes representado com quatro cabeças, e que é considerado como sendo aquele que revelou os Vedas, dentro da tradição posterior. Mas mesmo Brahma começa a existir em um determinado momento, e deixa de existir ao fim do ciclo do universo, enquanto que Brahma é constante. É o único ser eterno, que não se transforma, que é sempre o mesmo. só ele existe quando o universo é destruído. O universo é o mundo da multiplicidade, enquanto que Brahma é a unidade. É o único ser que é permanente, por isso é o ser propriamente dito. Brahma está além da nossa capacidade de pensar, porque o nosso pensamento foi produzido para lidar com o universo, com a multiplicidade, com as dualidades, com as qualidades, mas Brahma está além do universo, por isso é muito difícil mesmo falar alguma coisa a respeito dele. É mais fácil dizer o que Brahma não é, do que dizer o que Brahma é. Esse conceito, fundamental dentro do pensamento indiano, ele já existia no período antigo, porém de uma forma não tão clara, No Rig Veda, quando aparece a palavra Brahma, ela tem um outro significado. A palavra Brahma vem do verbo Brir, que significa crescer, fortalecer-se. E a palavra Brahma pode significar qualquer coisa que tenha essa conotação de crescimento, de expansão, de poder, de fortalecimento, e era aplicada no Rig Veda aos próprios mantras, as orações, as falas poderosas que fazem parte do Veda. Foram depois aplicadas também a um tipo de sacerdote védico, Brahma. Então, tinha vários significados. Porém, aquele significado ao qual estou me referindo agora, ele começa a aparecer com esse nome de Brahma apenas no Atarva Veda. O Atarva Veda é um dos Vedas. Ele é considerado mais recente do que os outros, o Rig Veda, o Ayurveda, o Sama Veda. Mas ele, mesmo assim, é bastante antigo. Deve ter sido produzido entre mil e mil e quinhentos anos, antes da era cristã. E lá no Atarva Veda, a gente encontra a palavra Brahma, já com o significado que vai aparecer depois nas Upanishads, desse ser que está além de toda a multiplicidade e além dos Devas. Eu vou apresentar algumas partes de um hino do Atarva Veda, que está no décimo livro. É o hino 7. E nesse hino, ele vai apresentar algumas das ideias fundamentais a respeito de Brahma. Então, um trecho desse hino. Ele invoca repetidamente, nome por nome, antes do sol, antes do alvorecer. Quando o não-nascido, primeiramente, veio a ser, ele atingiu aquele domínio independente. Além do pau, jamais existiu qualquer coisa mais elevada. Reverência ao Brahma mais elevado, do qual a terra é a base, atmosfera o ventre, que tornou o céu sua cabeça, de quem o sol, Súria, é o olho, e a lua, Chandra, que sempre se renova, que tornou Agne sua boca, reverência, aquele Brahma mais elevado, de quem o vento, Vata, formou o Prana e o Apana, e Angiras o olho, que tornou as direções, seus órgãos dos sentidos, referência, aquele Brahma mais elevado. O suporte, Skamra, sustenta ambos, a terra e o céu. O suporte, o sustenta a ampla atmosfera, o suporte, o sustenta a seis vastas direções. O suporte, permeou, todo esse universo. Então, aqui nesse hino, aparece, com o nome explícito de Brahma, que é repetido várias vezes, a ideia desse substrato do universo. Alguma coisa que permeia todo o universo, que é não nascido, alguma coisa que não surgiu em um determinado momento, que é o mais elevado de todos, e fala a respeito da conexão entre Brahma, e partes do universo, e também alguns devas. Então, Surya, é um deva, não é apenas o sol físico, que está lá no céu, mas é um ser divino. E Surya, Chandra, o vento, que é outro deva, tudo isso faz parte de Brahma. Brahma é muito mais amplo do que todos esses devas. Ele forma também as forças vitais. Aqui é muito curioso que o Natarva Veda menciona Prana e Apana, que são duas das forças vitais que existem dentro de nós, de acordo com textos posteriores do Yoga, e que são extremamente importantes dentro da nossa estrutura. Então, nesse hino, aparecem já várias dessas ideias importantes a respeito de Brahma. O mesmo hino, em outro lugar, vai também falar quem é aquele suporte, Skanra, que é o fundamento da terra, da atmosfera, do céu, do fogo, da lua, do sol e do vento. Quem é aquele suporte em cujo membro estão reunidos todos os 33 devas? Aqui fala, dá novamente alguns exemplos que já tinham sido dados, e fala agora explicitamente sobre 33 devas. 33 é um número tradicional, não quer dizer que existem só 33 devas, se a gente pegar e for coletando os devas e devis citados no Rigveda, tem muito mais, mas 33, 3 vezes 11, é apenas um número simbólico para falar sobre a totalidade deles. E aqui está dizendo que todos eles estão reunidos como se fossem membros ou partes desse suporte que é Brahma. Nesse trechinho não aparece a palavra Brahma, mas a palavra Brahma e a sua correlação com Skanra, que é o suporte, já tinha aparecido no outro trecho. Uma outra parte também desse hino que é extremamente interessante, é assim, quem agora conhece aquele tesouro que vós guardais, ó devas, lá onde os devas que conhecem Brahma cultuam o Brahma mais elevado, aquele que o contempla diretamente é realmente um conhecedor de Brahma. Aqui aparece uma ideia complementar que é a seguinte, os devas cultuam o Brahma. Brahma é muito mais elevado do que os próprios devas. E os próprios devas têm, então, essa atitude de respeito, de devoção para com Brahma. Então, aqui aparecem algumas dessas ideias fundamentais já no Atava Veda, que é uma obra extremamente antiga. Esse é um dos motivos pelos quais o pensamento indiano não pode ser considerado como um politeísmo e também não é um monoteísmo no mesmo sentido das religiões abrâmicas, como o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Brahma não deve ser confundido com o Deus judaico-cristão. O Deus judaico-cristão é um Deus pai, é masculino. Brahma é neutro. O Deus judaico-cristão é o criador. Brahma não é o criador. Quem cria o universo é Brahma, que é diferente de Brahma, como eu já falei. Brahma é um Deva. E essa criação é um fenômeno secundário dentro de toda a estrutura cósmica. O fundamento de tudo que já existia antes de Brahma é Brahma, o absoluto. o Deus judaico-cristão é objeto de culto, de devoção. São feitas preces para ele. No caso de Brahma, não existem preces ou culto. Ninguém pede nada a Brahma. Dentro do hinduísmo, são feitas preces para os Devas e Devis. São feitos pedidos, mas não para Brahma. não existem, nunca existiram, templos para Brahma também, embora existam templos para os Devas e Devis. Trata-se, então, de uma concepção completamente diferente daquilo que nós estamos habituados a conceber. E esse conceito de Brahma é um conceito básico, essencial para nós compreendermos todo o pensamento filosófico indiano, desde o período mais antigo até o período mais recente. art eng vas des saída Legenda Adriana Zanotto